E aí galera, que é o Vini, estou começando mais uma partida. Não, é mais um vídeo pra vocês. Não é uma partida, não é uma partida, é um desafio. Ideia dele, mais uma vez eu estou aqui pra ser pato. Porque toda vez que o Lolo vem aqui... Ele é melhor que eu no domínio, eu sei reconhecer as minhas deficiências. Então, o Lolo já falou, o vídeo hoje é de domínio. Olha que cenário maravilhoso aqui, Lolo. Nossa, Lolo. Ah, você dá vontade, só que solta pra trás aqui. Já vai acostumando com esse cenário aqui, que estamos aqui na JPM. Que top demais. Muitos vídeos nós vamos gravar aqui ainda. Exatamente. Sugestões de vídeo, comenta aí. Só deixar aí que nós fazemos. Exatamente. Imagina, desafio de embaixadinha no telhado. Nossa, imagina quanto tempo eu preciso ficar em cima do telhado. Ou na piscina. Sem quebrar uma telha. Enfim, tem muita ideia legal que dá pra gente fazer aqui. Eu quero ver a criatividade de vocês. Mas hoje é o seguinte, o Lolo deu a ideia e falou, tem uma piscina lá em cima. Que tal a gente fazer a piscina de rede? Exatamente. E ver quem consegue dominar a bola sem deixar a bola cair na piscina. Sim. Só que temos uma prenda. Temos uma prenda. Pular na piscina. Entendeu? Pular na piscina tá uma prenda muito boa. Se você errar o domínio, cada vez que você errar, uma flexão. Nossa, do lado da piscina ainda você vai ficar suando ali. Treinar essa caixinha. Vai ficar suando ali vendo a piscina perto. Do lado. Não, é caixinha. Mas antes, já deixa aí seu like. Se inscreve no canal. Hoje, já estamos rumo a 30 mil inscritos. Quem sabe se eu posto esse vídeo que já vai estar a 30, eu não sei. Se não tiver e você não estiver inscrito, ajuda a chegar. Ajuda a chegar. Exatamente. E me segue no Instagram. O Instagram do Lolo tá aparecendo aqui. E aí, você quer escolher o lado, Lolo? Você que escolhe. Você é o dono desse canal. Tá, por favor. Pra que lado ali, Merton? Vamos lá. Vamos lá. Invertemos de lado aqui por questões de segurança. Porque a gente só tem uma bola. E pro Lolo isolar a bola, não tem como continuar o vídeo. Então vamos lá. Não, velho. É difícil, velho. É longe. Eu vou começar de tênis, mas se tiver ruim, eu vou no método do Vini descalço. Descalço, hein? Se eu perder, é por causa disso. Já! 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 Como assim? Nossa, bateu meu nariz. Já tem uma flexão na conta. Uma flexão pra mim, olha lá. Já tem uma na conta, hein? Nossa! Ele não domina uma. Deixa eu começar. Não, eu vou tirar. Eu acho que eu vou tirar o tênis. Vamos lá. Vamos lá, Lúvio. Ó, primeirinha. Nossa, ele não domina uma. É muito ruim, mano. Caramba, bateu meu companheiro aqui. Tá vendo? É muito difícil. Não tem tanto espaço aqui. Se você anda pra trás, você bate o pé aqui. É muito difícil. Eu fiquei com medo desse degrau aqui, ó. Amor, é? Não, mas agora vai. 3x1 pra mim. Vamos lá. 3x3. 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 Não, não, não joga. Mas você é meu adversário, Lúvio. Porque esse cara é um tesouro. Agora eu vou mandar a macerete. Se ela vir em alta, velho, eu vou ter que vir pra trás. Eu não consigo me apertar. Quanto pro Lulô? Quanto pra mim. 4x3. 4x3? Vamos lá. 6x3. 5x3. 5x3. 6x3. 6x3. Mandei todo errado. Ponto pro Lulô. Empatou. Ponto pra mim? É, oi. Empatei? Não, eu mandei errado. Tem que admitir, eu mandei todo errado. Nós entramos com uma coisa aqui. 5x5, nós decidimos mudar o lado. Porque lá tem a parede no fundo. Aqui tem um degrauzinho. Pra ficar justo pra todo mundo. Segundo tempo. Pode ir? Pode. Ia ser ponto mesmo, Lúvio? Ia. 6x3. Boa, Lulô. Que Lulô, pente-péu. Esse campo aqui não me deu muita sorte. Mas vamos virar esse negócio. Tá confiante, Lulô, hein? Vai, Lulô. Que quebrou, que quebrei, quebrei. Quebrou a parede também. Conte-lhe, conte-lhe. Essa foi boa. Foi boa. Eu que dei mole. Eu fiz o mais difícil, velho. Até você tava torcendo. Não tinha de ficar. Não tava. Nossa, mano. Não, e o peixinho vai tudo. Eu tô fazendo o mais difícil. É difícil, mano. Vamos lá. Eu fui na nele de querer dar de primeira. Nossa, você foi esperto. Vale, vale isso? Vale. É do jeito que você tem que passar. É do jeito que você quiser. Pode ir? Pode ir. Vamos lá. Agora é pra acabar, mano. É pra acabar. Pegou no ombro, ela não pegaram o peito. Eu perdi, mas foi com honra. Eu dei uma raça. Nossa, mas essa última foi feia. Agora só aprenda a buscar a bola lá. Porque os garotos estão... Combinado foi a flexão. Flexão. Olha, eu que inventei. Você que inventou. Tá, né? 10, vai. Vamos lá, né? 1, 2, 3... 10 likes pra cada flexão, hein? 4, 5... Eu tô morrendo, Thiago. 6, 7, 8... Você consegue, guerreiro. 11... Caralho! Caralho! Muito bom! Caramba, que bem, velho. Que videozão top. Ai, meu Deus. Obrigado, mano. Foi boa a ideia. Foi boa. E é o seguinte, mano. Eu posso trazer aqui várias pessoas. Podemos dificultar essa prenda. Antes de trazer mais pessoas, eu quero a minha revanche. Ah, o Lolo quer revanche. Fechou. E a próxima nós vamos fazer pra pular na piscina. Pular na piscina. Fechou. Combinado. Combinado. Você vem? Caracterizado pra pular na piscina. Como é? Você vai vir com a roupinha já. Fechou. Futebol. Combinado, então. Então deixa muito like aí. Vamos pôr uma meta aí de 500 likes nesse vídeo? Mil. Mil? Mil? Mil likes. Vocês vão ter uma surpresa aqui. Não vai ser pular na piscina. Vai ser algo muito pior. Quem sabe você vai fazer um footstrip aqui? Nossa. Que legal. Tipo um clipzão, né? É. Um footstrip na piscina. Poder fazer o Arthur pra pôr as defesas aqui na piscina também. Que legal. É. Chuta aqui, faz um gol lá no fundo. Legal. O Arthur vem pulando. Top demais. É isso aí. Se inscreve no canal. O canal do Lolo tá na descrição, gente. Conto com vocês, uma 30 mil inscritos. É nóis. Tchau.